VAMO IRMÃO DE JOREL VAMO IRMÃO DE JOREL VAMO IRMÃO DE JOREL VAMO IRMÃO DE JOREL Oh! Eita! Que que aconteceu? Oxe, o Coco! Cadê o Coco bonito? Cadê o Coco? O Coco! Vem, Coco! O que foi, Juju? Tá todo mundo coisado Tá todo mundo paralisado Eu acho que nós não estamos, porque a gente tava curtindo sem limites igual o seu pai antes de desaparecer O que é isso? É o Coco mágico! Vai lá, acelera aí! Fazemos sem dirigir! Mãe, eu sou o Coco mágico! E no carro, em primeiro lugar, tem que colocar o cinto de segurança! Em seguida... Nossa, esse Coco mágico é bom mesmo, hein? Muito didático! Puxiu! E a quinta marcha é usada para estradas e rodovias de alta velocidade! E para pequenas manobras e voltar atrás, nós usamos a marcha! Muito bem! Vocês precisam fugir para que eu possa perseguir a nós! Ah, o box gemino é rápido! Puxa mais rápido! Wâah… house ave 거죠 long g m Obrigado.